Bom brothers, estamos juntos, bom dia né, deixa eu olhar as horas aqui, são 9 horas e 12 minutos, bom dia geral, um feliz natal já né, próspera, próspero ano novo já logo de cara, que a gente é desse jeito, vem adiantar dentro, adiantamento, adiantado, adiantadamente, é isso, vou falar devagarzinho, senão a gente embola, mas estamos juntos brother, obrigado aí, é véspera de natal, estamos juntos, a gente vai se divertir, vamos curtir, vamos ficar com a família, eu ficarei com a minha família, no caso a gente vai para a roça, estou postando esse vídeo aqui para avisar que eu estou indo, não vai ter transmissão hoje, beleza, mas amanhã com certeza terá, beleza, estamos juntos, é isso daí cara, um feliz natal a todos brother, estou esperando um novo aí para geral meu brother, estamos juntos, obrigado aí ao velho e cá palhacinho, deu 5 pilas, estamos juntos brother, valeu nissingamer, subscriber, valeu bilo, ah maluco, deu followed, blade yt deu 3 pilas, ezequiel deu 1 pila, valeu vt, 013, subscriber, youtube binary também, estamos juntos, deu followed, ezequiel, subscriber, obrigado brother pela força, valeu sunblocks, virou membro, valeu também pereagamer, deu followed, obrigado a galera que está apoiando, que está ajudando, a gente vai comprar o pc em breve, junto, é brother, vai ficar top, vai ficar salp e pouco meu brother, vai ser filé, é rapaz, vai ser massa, vai ser 10, vai ser top demais, estamos juntos, obrigado pela força de geral aí, tenham todos um ótimo natal meu brother, véspera de natal, e é god, de jeito que o meu piru, meu piruzinho, meu, degustar uma gelada, trincando, ó meu sobrinho meliante, vem cá, vem cá meliante, vai aparecer na câmera, lá ó, seu meliante, vai com a cara quebrada, porque caiu o seu meliante, estamos juntos, brother, valeu, eu vou para a galera, para a roça, daqui a pouco, vai para a roça, vai ficar lá, daquele jeito, em família, obrigado aí, estamos juntos, um bom dia a todos, feliz natal, fui! Tchau, tchau, tchau!